Olá, amores do meu coração, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um novo vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago uma dica para você que está à procura de um produto que vai ajudar na reconstrução dos fios do seu cabelo. E dessa vez eu trago uma dica especial porque nos trata de um produto tão baratinho como eu sempre costumo trazer aqui. Quem não conhece aqui temos uma playlist no canal voltada para você que gosta de produtos baratinhos. Vocês podem conferir a hashtag cabelodivo com produto baratinho que é uma nossa playlist aqui no canal. Então vou deixar ela disponível no box de informações. Mas hoje eu trago um produto, uma linha na verdade, que não se enquadra nessa hashtag, na nossa hashtag cabelodivo com produto baratinho. Se trata de uma linha que tem um uso mais profissional e é um pouco mais cara. Ela custa R$70,00, basicamente, né? Foi uma compra através da cabeleireira que cuida aqui do meu cabelo e do da minha irmã. E ela indicou essa linha aqui, que é a linha Teia Shop, da marca Ledebou. Eu imagino que seja assim, né? Parece o nome francês. Não sei se o nome está correto da marca, mas esse nome aqui, deixa eu tentar aproximar para vocês conferirem. E essa linha aqui é a linha Teia Shop. E é uma linha que tem uma pegada mais profissional, então ela não é tão baratinha assim como os produtos que eu gosto de compartilhar aqui. Mas por que eu trouxe essa linha? Porque vale muito a pena. Então eu decidi o que? Trazer para vocês. Porque sempre que as dicas são boas, produtos que eu testo, eu trago aqui para vocês para compartilhar as minhas experiências e contar para vocês tudo o que eu achei, todas as minhas impressões sobre esses produtinhos que eu gosto, testo e gosto. E dessa vez se trata dessa linha aqui, que é a linha Teia Shop. Aqui nós temos o shampoo, que é nessa versão de 300ml, como vocês podem conferir. E temos a máscara de tratamento, que é de 2 minutos e ela apresenta 150g. Mas deixa eu aproximar, então para vocês conferirem, ver nesse potinho a embalagem bem clean, nessa pegada preto, branco e vermelho. Eu achei bem bonita as embalagens e vou contar tudo para vocês. Mas antes de contar as minhas impressões, falar sobre tudo dessa linha, eu gostaria de pedir para você fazer o que? Se inscrever no canal. Vai que você caiu aqui de paraquedas, você ainda não conhece o canal. Sempre trago dicas aqui para você que gosta de cuidar do seu cabelo. Dicas de produtos baratinhos e outros produtos também, a gente sempre compartilha aqui. E principalmente trago dicas para você que é alisada como eu, que não sabe do selagem. Então como vocês podem ver, eu dei recentemente a selagem. O cabelo está lindo, maravilhoso, estou amando. E um dos resultados dessa linha é justamente esse aqui, como vocês podem ver. Olha só como o cabelo está babadeiro, estou amando o brilho. E com certeza eu vou contar tudo para vocês. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve nesse canal, vem fazer parte da família. Clica no botão vermelho se você não faz parte da família. E deixa logo o like, minha amiga. Já ajuda o vídeo logo no início do vídeo. Você deixa o like, vai fortalecer o vídeo, vai fazer com que ele seja visto por mais pessoas. Você compartilha esse vídeo também, porque eu trago aqui uma dica maravilhosa para você. Mas vamos deixar de conversa e vamos logo para as minhas impressões sobre essa linha. Vamos lá? Então como sempre, vem comigo. Então, vou começar falando para vocês um pouquinho sobre esse shampoo. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a máscara. Esse shampoo, como eu falei para vocês, apresenta 300ml a quantidade do produto. Ele é um shampoo com o que oferece um resultado imediato. E ele apresenta em sua composição o colágeno e a elastina. E como vocês podem ver, é uma embalagem bem prática de usar. Tem esse formato aqui para a gente aplicar, você retira o produto. Deixa eu ler aqui um pouquinho das informações que vem na própria embalagem. A marca afirma que a linha Teia Choque é ideal para quem procura uma reconstrução rápida, com ganho de massa, brilho e resistência. E o brilho, vocês podem conferir aqui. Olha o brilho. Eu fiz a aplicação ontem da máscara e vocês podem conferir. Olha o brilho que esse produto confere aos fios. É maravilhoso. E realmente a gente sente que é um ganho de massa. O cabelo dá uma encorpada assim que a gente passa. Um dos fatores que me atraiu nessa linha é o fato dela ter um efeito imediato. Então você faz uma aplicação e em poucos minutos você já obtém resultado. Aqui a própria marca orienta que o shampoo seja aplicado. Você massageia no couro cabeludo por cerca de um minuto. E depois é só enxaguar e fazer a aplicação da máscara, que eu vou falar um pouquinho sobre ela depois. Então é um produto que tem um rápido processo de aplicação. Você faz a aplicação, massageia o couro cabeludo e depois você faz a retirada em um minuto. E você já sente assim que você passa que o cabelo dá uma maciez notável quando a gente passa o produto. Eu senti o cabelo macio e ele dá uma certa encorpada. Foi isso que eu senti assim que eu passei. Então acho que justamente nesse processo de ganho de massa. E como ele oferece uma reconstrução, você sente os fios bem reconstruídos e não deixa os fios pesados. Não só o shampoo, também com uma máscara. Você sente o cabelo leve, hidratado. É muito interessante o resultado que esse produto apresenta. E aqui eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, né, da consistência. Vou aplicar um cheiro. Tem uma fragrância muito deliciosa. Parece um cheirinho de chiclete. Tanto a máscara quanto o shampoo tem esse cheirinho muito agradável. Vou aplicar aqui um pouquinho. Bem pouquinho mesmo pra vocês conferirem. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Parece um líquido bem aquoso. Ele é meio transparente. Então ele não é perolado. E é um shampoo que eu fiquei com receio dele não espuma muito. Mas ele espuma bastante conforme você passa. E ele é muito levinho, olha só. E ele tem um efeito teia, olha só. É como se fosse uma gozinha, assim. A consistência, né, parece muito. Então ele dá esse efeito teia. E quando a gente aplica, ele é muito leve no cabelo. Ele se espalha com facilidade. Então você consegue espalhar o produto com facilidade. Não pesa os fios. E tem o cheiro de chiclete, gente. Que é maravilhoso. É muito gostoso a fragrância. E é uma fragrância que vai permanecer nos fios após a aplicação, após a lavagem. Então você retira o shampoo, retira a máscara. E esse cheiro permanece. E é um cheiro que não incomoda. É um cheiro muito gostoso. Um cheiro frutoso, assim. O cheiro, assim, de uma fruta. Como se fosse uma uva. Lembra muito um chiclete. O cheiro chiclete. E é muito agradável. Então vocês podem ver que ele é bem transparente. Um líquido bem aquoso. Mas que quando você aplica no cabelo, você sente que ele espuma bastante. Porque eu gosto muito de produtos... Não sei porquê. A sensação que ele tá lavando o cabelo. Ele tá fazendo a sua ação de shampoo enquanto espuma. E esse aqui eu sinto. E a mesma coisa eu sinto na máscara de tratamento. Não o fato dela espumar. Mas a leveza, a maciez que ela confere aos fios. Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho da máscara. É uma máscara que tem uma aplicação. Você faz a aplicação e deixa agir por dois minutos. E vocês percebem o quão rápido é o processo de atuação desse produto no cabelo. E que dá esse resultado, gente. Olha só. É sensacional. Porque vocês estão vendo aqui o resultado. Então é uma máscara que me atreu justamente por ser. De efeito rápido. Eu gosto muito de usar produtos que você pode lavar o cabelo no banho mesmo. Não tem aquele processo de você ficar esperando pro cabelo, pra agir no cabelo. E você já tem um ótimo resultado. E é um resultado instantâneo. Você sente na hora a diferença. E eu vou abrir aqui pra vocês. Tô com dedinho sujo, né? Do shampoo. Então vocês relevem. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou aqui tirar um pouquinho do produto pra vocês conferirem. Olha só. Como vocês podem perceber. Deixa eu te tirar aqui, ó. Olha aqui como ele vem a consistência. É um produto que tem uma consistência bem... Não é nem muito densa, nem muito fluida. É um meio termo. E vocês podem perceber aqui. Vamos ver aqui. Vou passar aqui, né? Pra vocês perceberem. O que é o efeito teia. Quando você faz a aplicação, olha só. Ele vai formando esse processo aqui. Que lembra uma teia. Então por isso que ele faz parte da linha Teia Shock. Não só esse produto, mas outras linhas de outras marcas também. Tem esse efeito aqui. E é um efeito muito legal. É uma máscara muito levinha também. É outro fator que eu acho muito interessante. Ela parece ser densa, mas quando você retira e aplica no cabelo, você percebe que ela não é densa. Ela é bem fluida, bem levinha. E oferece um resultado imediato. E também, gente, se eu for ficar aqui descrevendo... Olha só o efeito que vai formando. Se eu for ficar aqui descrevendo pra vocês a fragrância desses produtos. Eu vou passar o dia todo aqui. Pena que vocês não podem cheirar. A gente não consegue transmitir cheiros. Porque vocês iriam amar. É muito cheiroso. E é um efeito muito legal no cabelo. Como vocês podem perceber, a maciez é instantânea. Você passa no cabelo, você sente aquele fio macio. Você sente aquele toque macio na hora de você passar o produto. E você retirar também ele dos fios. É um produto que tem um efeito muito imediato. E também a questão do ganho de massa. Como eu falei pra vocês, deixa eu fechar aqui a máscara. Algo que eu notei é que o cabelo dá uma encorpada. E aí a gente sente que o cabelo tá sendo... Os fios estão sendo reconstruídos. Os meus cabelos são finos, né? Uma das características dos fios do meu cabelo. E eu senti uma certa encorpada. Não parece ser algo assim definitivo. Mas no momento que tá aplicando, você sente que dá aquela encorpada nos fios. E olha só o resultado. Eu só posso mostrar pra vocês, gente. Porque eu estou apaixonada por essa linha da marca Ledebou. Não sei se o nome está correto, mas espero que esteja. É uma linha que eu recomendo pra vocês. E se vocês gostaram dessa dica, se vocês gostaram, já testaram também. Me conta nos comentários. Se vocês já testaram também outros produtos que tem essa pegada da teia, né? Que é uma perspectiva em alguns produtos cosméticos para os cabelos. Que tem essa pegada da teia. Então se vocês já testaram, me conta nos comentários também. E se vocês testaram já essa linha ou de outras marcas, me conta nos comentários tudo o que vocês acharam. Porque eu tinha que compartilhar com vocês. E quando a dica acabou, a gente faz o quê? A gente compartilha. Mesmo sendo um produto um pouco mais caro. Como eu falei, ele custou R$70, tanto o shampoo quanto o condicionador. É um pouquinho mais caro, mas que no final vale a pena o investimento. Porque dá um resultado. E o melhor de tudo, resultado imediato. Porque é algo que eu gosto. Você aplicar um produto e você já vê que deu resultado. É algo sensacional. E com certeza pra mim valeu a pena. Se vocês gostaram dessa dica, o que vocês fazem? Vocês deixam aquele like. Se você não deu no início do vídeo, você deixa o like agora. Pra fortalecer aí o vídeo. Deixa o seu comentário também pro YouTube entender que você gostou desse conteúdo. É muito importante você deixar sempre o comentário. Então eu espero o seu comentário aí pra gente bater aquele papo. Trocar umas ideias também nos comentários. Eu sempre gosto de trocar ideias com vocês aí nos comentários. Combinado? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Foi uma dica maravilhosa que eu trouxe pra vocês. Aquele beijo no coração de vocês. E até a próxima dica. Tchauzinho.